Tchau, vou agar em sete Chamei, vamo pro reggae Chamei, vamo pro reggae Chamei, vamo pro reggae Chamei, vamo pro reggae, que eu não sei dançar o pagode Ela me disse, se vira, sacode Mulheres falam demais, perturbam demais Mas eu não sei E pra declarar o meu amor, minha paixão Eu vou pegar o palavrão Respira Joga Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço o frio do jejeito O jejeito dela é Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu te amo 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 Vai amor, eu adivino que foi Me dá um beijo bem gostoso Toda essa coisa vai ser mais Vai amor, eu adivino que foi Tem que ser amor, eu quero as mãos pra cima E o mês, eu adivino que foi Vai amor, vai Quem é brasileiro levanta as suas mãos de mimar Por um no país hospital 4, 4, 3, 4, 1,2 são 2, 3, 4, 3, 4, 3m Mas que beleza! Em fevereiro, em fevereiro Departam quatro dias, eu estarei aqui com vocês Eu sou baiano, tem uma lenda chamada que beleza Joga! Fórum! No país junta! Ameçoado com Deus! Chico-lito tornado! Mas que beleza! Em fevereiro! Em fevereiro! Sem carnaval, sem carnaval Eu tenho com seu violão Eu sou baiano e tenho madeira chamada Tereza Só perde, só perde! Só perde, só perde! Em fevereiro! Em fevereiro! Eu quero todos os meus amigos! Meus camaradinhas me respeitam! Essa é a nação! Joga! Joga! Fórum! No país capital! Ameçoado com Deus! Que bonito! Tornado em Israel! Foi a paz e uma história De amor! Que me contaram! E agora eu vou voltar! Com amor! Sai! Pela princesa! Pelo marral! Com amor! No país que está gerando! Joga! Sai! Sai! Do mulha! Doul! Doul! Eu vou fazer lá! Pelaев! Eu vou fazer lá,iale! Ami a paziii da história... Dia vo developo... Que me contaram E agora eu vou contar Do amor Pela piscina E o barral Do amor Que o brasileiro joga a mão pra cima Tira 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 Amor Galera do Vasco da Cama O amor O amor Que me contaram E agora eu vou contar Do amor Tira 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diogo H7 O que é isso? 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 O que é isso?